Eu sou a Janete, ex-jogadora de basquete. Eu acho que eu sou uma pessoa normal, gosto de ir ao supermercado, gosto de chupar um sorvete, sair um pouquinho fora da minha dieta, gosto de dormir às vezes um pouquinho mais tarde. Tudo tem que ser feito com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. Olha, o basquete entrou na minha vida. Na verdade, quem entrou primeiro foi o vôleibol. Eu gostava muito, quando era jovem e quando era criança, eu gostava muito de ficar na rua. Eu gostava de empinar papagaio, de andar de skate, carrinho de rolemã, vivia com os joelhos todos ralados. Eu acho que essa mobilidade me ajudou muito na parte esportiva. E aí eu fui procurar perto de casa um lugar para fazer, praticar o esporte. E aí me apresentaram o vôleibol porque não tinha o basquetebol. Quando terminou o campeonato, eu cheguei no meu técnico e falei assim, eu não quero mais jogar vôlei. Eu quero jogar basquete. E a minha mãe sempre me apoiando, me incentivando. Então tá bom, minhas professoras, aí elas me levaram para Catanduva. E aí eu comecei a minha carreira como atleta de basquetebol. Morava numa república, longe de casa, Catanduva, 500 quilômetros de São Paulo. Não sei como minha mãe deixou eu ir para lá, sozinha. Uma menina de 13 anos, imagina. Às vezes para treinar, a gente tinha que atravessar a cidade. Eram 3 quilômetros, então não tinha dinheiro para ir de ônibus. A gente tinha que ir a pé. Então eu ia 3 quilômetros de manhã, voltava mais 3, descansava. Ia mais 3 à tarde, voltava mais 3 e depois ia para a escola. E aí, logo em seguida, em 86, veio a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Eu estava com os meus grandes ídolos, do basquete, Hortência e Paula. E todo o treinamento eu olhava e falava assim, meu, será que eu estou aqui mesmo? Será que está acontecendo? Será que é verdade? E vem boladas na cara, porque eu jamais esperava que uma delas fosse me passar a bola. Imagina, meu ídolo passando a bola para mim? Jamais, né? Mas para mim foi o auge de uma jovem, adolescente de 16 anos, que está no começo de uma carreira conquistando seus objetivos e seus sonhos. Foi cogitado de que teria uma liga profissional nos Estados Unidos. E isso poderia acontecer em 97. E aí, nossa, aquela minha vontade de querer jogar nos Estados Unidos, liga profissional, e ainda com o nome de WNBA, e esse sonho se tornou realidade no ano seguinte. Eu fui a única sul-americana, a única brasileira a ser chamada para a WNBA. Eu não sabia e nem queria saber, nem me preocupei em saber aonde eu ia jogar, o quanto eu ia ganhar, e se eu sabia falar a língua para onde eu ia. Enfim, mas a única tradução que eu sabia que era basquetebol, bola na cesta. Então é isso que eu sei fazer, é para isso que eles me chamaram, então eu tenho mérito para estar aqui. Fiquei por oito anos, oito temporadas. Fui tetracampeã da WNBA, quatro títulos, a única estrangeira a ter quatro títulos. Ganhei como a jogadora que mais evoluiu nessa liga, então a moça impula o player. Aprendi a falar o inglês também, isso foi bacana. Fui chamada como a segunda jogadora mais votada no All-Star Game, que é o Jogo das Estrelas. E em 2015 fui chamada para o Hall da Fama. Você fazer parte da história do basquetebol, no país do basquetebol, e sendo uma brasileira, eu assim, eu me sinto mais que orgulhosa de tudo isso aí. de poder falar assim, olha, nós temos uma brasileira lá que conquistou o tanto que uma americana melhor da modalidade conquistou. Música 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 A história do Instituto, ela começou com uma grande vontade minha, porque eu já participava de programas sociais nos Estados Unidos, que eu fui jogar na WNBA, e eu era sempre a primeira atleta a querer participar desses projetos que o clube proporcionava, que era o Houston Comets que eu joguei na WNBA. Então eu era sempre a primeira, porque eu gostava de estar com as crianças e também poder ver aqueles jovens participando de uma atividade e motivando-os a, quem sabe, a chegar um dia a querer estar na WNBA, que é a melhor liga mundial que nós temos. E aí essa ideia surgiu disso de eu trazer para o Brasil. Então eu conversei com a Karine, que foi a idealizadora desse programa junto comigo, aonde nós conseguimos colocar dentro da realidade brasileira, esse programa para que jovens pudessem ser atendidos, poder proporcionar a esses jovens a oportunidade que eu tive de um dia poder chegar onde eu cheguei, porque me proporcionaram essa oportunidade. Música E para mim ele tem que ir muito mais além disso daí, por isso que nós temos os projetos dentro do Instituto, onde nós conscientizamos os jovens com relação a todos os meios ao qual nós podemos hoje proporcionar. Que tem os projetos aí, o Nutribem, o Planeta Amigo, o Educando, o Projeto Sorrir, que são quatro projetos que hoje, para mim, eles completam 100% do Instituto. E com certeza ele está fazendo a diferença, porque ele vai fazer com que cada criança seja uma sementinha para que esse projeto vá além e ele possa, no meio onde ele está, ele poder passar para o familiar, do familiar passar por amigo. E aí sim, o ambiente onde ele vive, a comunidade onde ele vive, ou a casa, enfim, o bairro onde ele vive, com certeza vai ter um benefício maior com tudo isso daí. Música Quem tem a ganhar somos todos nós, né? Eu acho que uma criança hoje, se ela tem um benefício como esse e ela é um agente multiplicador dessas ideias, desse programa, desse projeto, com certeza ela vai longe e aí quem sabe futuramente aqueles que não forem atletas de alto rendimento eles vão lembrar que teve alguém que ajudou e eles vão acabar, consequentemente, ajudando alguém também. Música Eu acho que essa sou eu. Eu acho que deu para resumir bastante aí do que sou eu. Música Música